Convido a você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 Nós vamos ler do verso 1º ao verso de número 7 Na medida que você for achando o texto, gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé Apocalipse capítulo 2, do verso 1º ao verso de número 7 Diz a palavra do Senhor Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achastes mentirosos E tens perseverança E suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes demorecer Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor Lembra-te pois de onde caíste Arrependa-te E volta à prática das primeiras obras Se não Venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro Caso não te arrependas Tens com tudo a teu favor Que odeias as obras dos nicolaitas As quais eu também odeio Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor Dar-lhe-ei que se alimente Da árvore Da vida Que se encontra No paraíso De Deus Mais uma vez vamos orar Bendito Deus Ilumina a tua palavra Ilumina As escrituras E que aquilo que a gente ouvir aqui Possa ser aplicada no nosso coração É a oração que fazemos em Jesus Amém Você pode se sentar Meus irmãos Antes de eu tratar do texto E fazer a exposição dele Permita-me falar um pouco Sobre a cidade de Éfeso Éfeso Foi uma cidade fundada pelos gregos Na região central da costa ocidental da Anatólia Situada na região que hoje se chama Ásia Menor Ela foi fundada e edificada entre duas cidades também importantes e proeminentes Cujos nomes são Mileto e Esmirna Próxima aos rios Caiester e Meandro Desembocando no mar Egeu Essa cidade foi junto com Esmirna e Mileto Uma das que se desenvolveram na época do domínio dos reis Lídios de Sartes No século VII e VI a.C. Quanto ao contexto sócio-religioso Em Éfeso era possível encontrar o templo de Diana O famoso templo da deusa Artemis Um local especificamente consagrado àquela divindade Esse templo possuía imensos e inúmeros tesouros Sendo considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo O lugar deste templo tinha um culto Cujo tamanho era de 130 metros de comprimento E 67 de largura Onde também você encontrava muitas pinturas e estátuas Além de cultos e oferendas a esses deuses Em Éfeso não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria Mas também a perseguição implacável Aqueles que buscavam ser fiéis a Deus Na cidade também prevalecia a imoralidade E a idolatria e a imoralidade eram tão acentuadas em Éfeso Que a cidade foi apelidada de um cúmulo do paganismo Éfeso foi a quinta cidade mais populosa do império Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo Com capacidade de 25 mil espectadores Em Éfeso era possível encontrar além das escolas Ou de escolas filosóficas Escolas de magos E muitas manifestações religiosas Sendo a mais significativa, como eu disse Em torno de Diana ou Artemis Todavia, Éfeso também era marcada Por um forte culto ao imperador Considerações feitas a respeito da cidade Entendendo um pouco que cidade era essa Vamos ao texto O texto que lemos Diz que o Senhor se dirige à igreja de Éfeso Dizendo Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita As sete estrelas E que anda no meio dos sete candeiros Além disso, o texto diz Que o Senhor afirma Ou o Senhor diz Ou o Senhor afirma Que conhecia Tanto as obras como o labor desta igreja E eu queria inicialmente Pontuar uma expressão Que você vai perceber Sendo usada no texto Com grande veemência e força Que é a expressão Conheço A primeira coisa que o texto vai nos mostrar É que o Senhor de fato conhece tudo Nada passa desapercebido em seus olhos Até porque as escrituras nos mostram É um Deus soberano Que reina e governa sobre todas as coisas Que tem domínio sobre tudo e sobre todos Que governa e sustenta o cosmos Mediante a sua palavra poderosa Aliás, quando você lê o livro de Apocalipse Você vai perceber que há um autor e consumador De todas as coisas Você vai enxergar nitidamente Que há um condutor Que há alguém que escreve a história Que decreta a história Que determina a história E que essa pessoa efetivamente é o nosso Senhor Você vai entender plenamente Que existe alguém que tem domínio e controle sobre tudo E que o texto está nos dizendo aqui É que essa igreja que tinha sido plantada Pelo apóstolo Paulo Que estava nessa cidade Absolutamente complicada Era uma igreja que estava sendo observada pelo Senhor E o Senhor diz Olha, eu conheço o seu labor Essa igreja Era uma igreja ativa Podemos assim dizer Que servia a Deus A gente pode afirmar Sem a menor sombra de dúvidas Que os seus membros Eram ocupados Ou estavam ocupados Em servir a Senhor E eu digo mais Possivelmente nessa igreja Cada membro Sempre estava fazendo Alguma coisa para Cristo O que nos leva ao entendimento De que essa igreja Era uma igreja Talvez de muitas atividades A palavra usada no texto Para obras No original Descreve um trabalho árduo Que demanda toda a energia O que nos mostra Que essa igreja Servia a Deus De forma ostensiva E entusiasta Então a primeira coisa Que a gente vê no texto Que esse que conhece todas as coisas Que é soberano Que é Senhor Que domina sobre todos Tinha os seus olhos Sobre a igreja de Éfeso Dizia o seguinte Eu sei que vocês trabalham Eu sei que vocês Trabalham com afinco Eu sei que vocês Agem de forma ostensiva E entusiástica Em segundo lugar O Senhor também disse Que conhecia a perseverança Da igreja de Éfeso E vale a pena ressaltar Meus amados e queridos irmãos Que a cidade de Éfeso Como disse Fora um dos centros De adoração Ao imperador E na antiguidade Aqueles que não estivessem Dispostos a adorar ao imperador Sofriam sanções terríveis Em alguns casos Eram mortos Portanto você vai perceber De forma absolutamente clara Que essa igreja Que trabalhava Que era efetivamente Firme no seu serviço ao Senhor Ela perseverava Mesmo em tempo de perseguição Como vimos Os habitantes da cidade Praticavam artes mágicas Tinham referência Pela grande Diana dos Efésios Como era denominada na época E ser considerado Crente cristão Poderia de certa forma Ser impopular Aqueles que moravam E viviam naquela cidade Interessante também É que a palavra Perseverança No original Traz em seu bojo A característica da pessoa Que não se desvia Do seu propósito Mas essa palavra Também traz um contexto Interessante Ela fala de lealdade De fé E de piedade Mesmo diante De provações E sofrimentos Veja que igreja Que comunidade Operosa Trabalhando Servindo Mas ao mesmo tempo Perseverante Mesmo sabendo Das possibilidades Pautáveis E tangíveis De perseguição Ainda assim Mantinha-se fiel E piedosamente Seguindo a sã doutrina Ainda que tivesse Que experimentar Provações E sofrimentos Terceiro lugar O texto também diz Que essa igreja Não suportava Homens maus E a palavra Maus No original Traz a ideia Ou nos mostra Que ela não suportava Homens De natureza Perversa Ela não suportava Homens Injuriosos Perniciosos Destrutivos E essa expressão Também no original Traz a ideia De pessoas Venenosas Olhar Olhar para a igreja De Éfeso Significa Olhar para uma igreja Que todo pastor Entre aspas Gostaria de ter Pelo menos Nas suas características Iniciais Que pastor Não gostaria De ter uma igreja Que trabalha Que serve De forma abdicada Que pastor Não gostaria De ter uma igreja Que mesmo Diante das lutas E das dificuldades Persevera Tão diferente Do que a gente Vê nos dias de hoje A gente vive Um tempo Onde o mimimismo Tomou conta Da vida das pessoas O indivíduo Se aborrece No trabalho Se entristece Na igreja Tem um problema Com alguém Já não quer Vim mais à igreja Ou não quer participar Mais do culto Porque se sentiu Ofendido O pastor Coitado Infeliz Miserável Passa pelo corredor Da igreja Fala com um Não fala com o outro Ele se sente Entristecido com isso E diz que não quer Ir à igreja Essa igreja Era uma igreja Firme Servia Perseverava Mas era uma igreja Também absolutamente Posicionada Contra homens maus Era uma igreja Que não se deixava Levar Pelo sistema Pelas ideias Pelos pressupostos Pelos conceitos De uma sociedade Absorta Em pecado Em relativismo Porque é interessante Você perceber Que a época A qual essas cartas Foram impressas Ou escritas Melhor dizendo Aponta para um tipo De iniquidade De pecado Severo E eu digo mais Alguns tipos De comportamento Mais severos E mais complicados Do que a gente Tem vivido Nos dias de hoje O tempo Ou aquilo que Nossos irmãos Do passado Viveram Ou experimentaram É muito mais Complicado Do que aquilo Que a gente tem vivido Em nossos dias Nós não temos Dimensão Do que seja Perseguição Por exemplo No nosso país Pelo menos Ainda que a gente Saiba que existam Milhões e milhões De crentes Sendo perseguidos No mundo Nós Pela graça de Deus Ainda vivemos Num país livre A igreja de Éfeso Não suportava Homens maus A questão é que Quando a gente Olha para o nosso tempo Em nome do Politicamente correto A gente faz com que Bom se transforme Em mal E que mal se transforme Em bom E luz E escuridade E escuridade E luz Esta mensagem Foi gravada Durante o evento Da consciência cristã E faz parte De uma série De outras mensagens Que estão disponíveis No BLESS Uma plataforma De estudos bíblicos Focada em te auxiliar Na sua jornada de fé Acesse o link Que está na descrição E saiba mais Quarto lugar O Senhor reconhece Que Éfeso era Uma igreja Ortodoxa Doutrinariamente O texto nos mostra Que falsos profetas Estavam tomando Para si O título De apóstolos E que por conseguinte Estavam disseminando Doutrinas obscuras E perigosas No meio Do povo de Deus Todavia A igreja De Éfeso Demonstrava Ser uma igreja Firme Doutrinariamente Falando Se não bastasse Ser uma igreja Laborosa Se não bastasse Ser uma igreja Perseverante Se não bastasse Ser uma igreja Que estava Debaixo Dessa Confiança Do Senhor Ou dessa Submissão ao Senhor E que não Suportava homens Maus O texto nos mostra De forma Absolutamente E clara De que essa igreja Era firme Doutrinariamente Falando Ela não era Levada por Ventos de Doutrina Ela não era Por exemplo Influenciada Pelos Nicolaitas Os Nicolaitas Pregavam Um tipo Novo Uma versão Nova De cristianismo Eles Pregavam Um evangelho Sem exigências Sem Um evangelho Liberal Sem proibições Eles queriam Gozar o melhor Da igreja E o melhor Do mundo Eles incentivavam Os crentes A comerem Comidas Sacrificadas Aos ídolos Eles ensinavam Que o sexo Antes e fora Do casamento Não era pecado Em outras palavras Eles estimulavam A imoralidade A propósito Qualquer semelhança Com os nossos dias Não passa De mera coincidência Quando a gente Olha Para a igreja De Éfeso A gente vai Perceber De forma Clara De que ela Era firme De que ela Era uma igreja Que se posicionava Contra o relativismo Que já tinha sido Tomado Ou que tomava Conta Daqueles que lá Estavam Que ela punha A prova Aqueles que se diziam Apóstolos E os confrontavam Às luz das escrituras E que Os levavam Ao entendimento E a compreensão De que aqueles Que disseminavam Doutrinas Como a dos Nicolaitas Eram falsos Profetas Que igreja Fantástica Quinto lugar O senhor Reconhece Que aquela igreja Tinha suportado Provas Por causa Do seu nome E que não Deixou Em virtude Disso Esmorecer E essa palavra No original Esmorecer É de uma Riqueza Absurda O texto Diz de que Ela não permitiu Com que fosse Ou que esmorecesse Esse termo Aponta em primeiro lugar Para a exaustão E em segundo lugar Para alguém Que fica doente Apesar dessa igreja Podemos parafrasear O texto De tendo Suportado Provas Por causa Do nome Do senhor Ela não Tornou-se Uma igreja Exausta E mais do que isso Ela não Adoeceu Permaneceu Firme Incólume Seguindo Avante Doutrinariamente Saudável Perseverando No meio Da perseguição Trabalhando Em prol Do reino Talvez Tendo alguns Sendo mortos E assassinados Pelo império Ela não Foi tomada Por um tipo De sentimento Que o levou A exaustão E fez com que Ela adoecesse Parece uma Incongruência Porque a gente Acho que se a gente Não for perseverante Ou se a gente Não for conflitante Digamos assim A gente não Vai evitar Com isso Com que a gente Experimente a exaustão E a doença Eclesiasticamente falando Mas é o contrário É quando Perseveramos E enfrentamos lutas Que somos Fortalecidos Pelo Senhor Que somos Reanimados Pelo Senhor Que as nossas Forças se renovam Como As forças Da águia Que erguemos Os nossos olhos E somos Abençoados Pelo Senhor E recebemos Saúde Para as nossas Almas Perseguidas Essa igreja Tinha suportado Provas Por causa Do nome Do Senhor Ela não estava Ou não tinha Tornado-se Uma igreja Doente Agora Contudo Apesar de Predicados E valores Maravilhosos O texto Que lemos Diz que O Senhor Dirigindo-se Aos Efésios Ou aquela igreja Afirmou Que possuía Contra eles Uma grave Acusação E que Acusação Era essa Ela Tinha Abandonado O primeiro Amor Perceba Que o Senhor Orienta a igreja A se lembrar De sua condição Anterior O Senhor Se dirige a ela E ele está dizendo o seguinte Eu reconheço Que vocês Têm desenvolvido Um serviço Cristão Absolutamente Exemplar Mas vocês Perderam O primeiro Amor Aquela igreja Outrora Pungente Tinha perdido Tanto Fervor Como O amor Por Cristo Apesar de ser Uma igreja Ortodoxa Fiel A sã Doutrina Ela não Amava Mais o Senhor Ela tinha Sido Levada Pelas Percepções As quais A letra Eles tinha Imposto Eles tinha Imposto Tinham Transformado Suas lutas Suas batalhas Em Algo que Os impulsionava Até mesmo Morrer Por Cristo Sem contudo Continuar Amando o Senhor Eles podiam ser Uma igreja Ortodoxa Eles podiam ser Uma igreja Fiel Podiam Até mesmo Ser Uma igreja Que trabalha Extremamente Ativada E até mesmo Alguns Morrerem Por Cristo Mas não Amavam Mais o Senhor E o Senhor Diz a eles Dizendo Se dirige a eles Dando uma ordem Expressa Que eles Que eles Deveriam Se arrepender Dos seus Pecados Eles precisavam Arrepender Se das suas Transgressões A igreja A igreja Recebeu A orientação De que deveria Voltar A prática Das primeiras Obras A igreja Tinha que Recuperar O que havia Perdido Ela tinha Que praticar As obras Que praticava No início Ela tinha Que voltar A se apaixonar Por Cristo Ela tinha Que ser Uma noiva Apaixonada Pelo seu Noivo Ela precisava Ansear Pela volta Do rei Ela precisava Desejar Efetivamente Que aquele A qual Tinha morrido Por eles Voltasse Retornasse E encontrasse Com sua eleita Nos céus E vivesse Com o Senhor Por todos os tempos E por todas as eras Essa igreja Precisava Entender E compreender Que não Bastava Somente Ser uma igreja Ortodoxa Mas havia Efetivamente O desejo De ela Ser uma igreja Que ama A Deus Ela tinha Que viver Trabalhar E enfrentar Os perigos Por causa Do amor A Cristo Interessante No verso 5 Que essa igreja Recebeu Uma solene Advertência De Cristo De que Caso Ela não Se arrependesse Essa igreja Deixaria De existir E aí talvez Você esteja Perguntando Mas como assim? Uma igreja Ortodoxa Uma igreja Que põe A prova Os falsos Apóstolos Uma igreja Que labuta Que trabalha Uma igreja Perseverante Uma igreja Com bons Pastores Uma igreja Com bons Teólogos Capaz De refutar Heresias Escabrosas Capaz De enfrentar Os nicolaitas Com suas Doutrinas Espúrias Como é que Essa igreja Vai deixar De existir? Essa afirmação Bíblica Nos traz Um entendimento Claríssimo Igrejas Morrem A igreja Universal Segue Militando Ou segue Triunfando Mas a Nossa igreja Local Que milita E que às vezes Se afasta Do amor De Cristo Pode experimentar A morte Será que você não conhece Igrejas assim? Outrora Pungentes Igrejas Firmes Aparentemente Igrejas Que trabalham Ou que Trabalhavam Em prol Do reino Mas que hoje Transformaram-se Em museus A igreja de Éfeso Deixou De existir Essa igreja Fundada Por Paulo Em Atos Capítulo 19 Essa igreja Que teve como base O apóstolo Ou como fundamento De base A pregação Do apóstolo Dos gentios Que por dois anos Permaneceu na escola De Tirano Ensinando aqueles irmãos Aquela igreja Que tinha feito Sinais Estupendos Em nome do Senhor Onde conversões Espetaculares Aconteceram Onde pecadores Foram regenerados Morreu Porque ela não se arrependeu Da sua frieza espiritual Ela não se arrependeu Da sua ausência De amor Pelo noivo Por isso ela morreu Agora vale a pena Abrir um parêntese E afirmar Que quando eu falo De frieza Eu não estou advogando Reteté de Jeová E nem tampouco Agir a santa Ou muito menos Um tipo de manifestação Escalofobética Espiritualmente Dizendo Coração quente Não aponta Para esse tipo De manifestação Coração quente Ou aquecido Pelo Senhor Aponta Para um estilo De vida Absolutamente Diferente Não movido Por uma religiosidade Opaca Mas por uma experiência Viva e relacional Com Jesus Cristo Para alguém Coração Aquecido Aponta para alguém Que anseia Pelo retorno Do rei Que ora Nas reuniões Solenes Nas assembleias Públicas Nas suas Casas E dos seus Lares Dizendo Maranata Que tem os seus Olhos Na expectativa Do reino Vindoro Que tem expectativa Naquele dia Em que o Senhor Há de despontar Nos céus Ah Ele há de despontar Nos céus Queira o diabo Ou não Ele há de despontar Nos céus Ao som Da trombeta Do arcanjo O Senhor Aparecerá Nos céus Todo olho Verá Toda língua Confessará O rei Voltará Os povos Serão subjugados A igreja Anseia Por isso Ela ama O seu noivo A igreja de Éfson Me traz a impressão De que ela amava Mais o seu trabalho Que ela amava Mais a sua apologia Que ela amava Mais as suas Estruturas Laboriosas Do que o próprio Deus Éfson Éfson É a prova bíblica De que igrejas Morrem E assim como Éfson Muitas igrejas Têm deixado De existir Porque abandonaram O primeiro amor O primeiro amor Agora preste atenção No que eu vou te dizer O texto que lemos Ou o relato bíblico Não aponta Para a incompatibilidade Entre ortodoxia E paixão Porque comumente No nosso tempo A gente acha Que ortodoxia E amor Ou paixão Por Cristo São coisas Auto-excludentes Você já deve ter Visto pessoas Dizendo o seguinte Não A letra mata E a teologia Enterra Você já deve ter visto Pessoas dizendo o seguinte Não Nós não podemos Dedicar tempo Às escrituras Repare O texto O texto não mostra Nenhuma crítica Do Senhor Contra essa igreja Que colocava A prova Os apóstolos Pelo contrário A elogia Portanto Nós precisamos entender Que uma igreja saudável É uma igreja ortodoxa É uma igreja Que segue as escrituras E que obedece As escrituras E que entende Que a Bíblia É sua única Exclusiva Regra de fé Nós não somos guiados Por aquilo que achamos Nós não somos guiados Por aquilo que acreditamos Ou pensamos Segundo uma cosmovisão mundana Nós não somos guiados Pelas percepções Das redes de televisão Ou de Hollywood Nós somos guiados Pela palavra Só na escritura Ela é a palavra de Deus Ela é lâmpada Para os nossos pés Ela é luz Para os nossos caminhos Nós obedecemos a palavra Doa quem doer Nós nos posicionamos Em cima da palavra Porque amamos a palavra Ela é a palavra de Deus Ela é inequívoca Ela é inquestionável Ela é irretocável Ela é irrefutável Ela é a palavra do Deus Todo poderoso É uma igreja ortodoxa Mas é uma igreja que ora As nossas reuniões de oração Provam o nível De espiritualidade e devocionalidade Das nossas igrejas Interessante Você perceber Que o grande apóstolo Paulo Não fazia nada Sem oração Quando ele sai De onde ele estava E ele queria ir Para a Ásia Menor Mas o Senhor O leva para Filipos Quando ele chega na cidade A primeira coisa que ele faz É procurar Um lugar de oração Paulo entendia Que não dá Para fazer a obra de Deus Sem oração Os puritanos afirmavam isso Os puritanos costumavam dizer Que fazer a obra de Deus Sem oração É soberba É orgulho É prepotência Uma igreja Uma igreja Viva É uma igreja Que conhece a palavra Uma igreja ortodoxa É uma igreja Que obedece as escrituras Mas é uma igreja Que tem vontade De estar com o Senhor Em oração Em suas casas Em suas residências Em vigílias Das mais variadas possíveis Mas também Na grande assembleia Onde se ora Não porque Quer ser Abençoado Porque repare Nossas reuniões De oração São reuniões Onde as pessoas Vão pedir no Senhor Eu preciso de um milagre Faço um milagre Na minha vida Eu quero um carro Eu quero uma casa Quero que o Palmeiras Seja campeão Coisas desse tipo Nossas reuniões De oração Não são para pedir bênçãos Ainda que o Senhor Nos conceda Nossas reuniões De oração Deveriam ser Dizer o seguinte Oh Rei dos Reis Oh Senhor dos Senhores Nós ansiamos por Ti Maranata Senhor Jesus Ortodoxia E paixão Quero fazer uma Crítica A nós Reformados Nós perdemos A capacidade De chorar Como é bom Ser tocado Pela Palavra de Deus Ser inundado Pelas verdades Derramar lágrimas E dizendo Só existe um Deus E o seu nome é Senhor Tem gente que diz A igreja perde o primeiro amor Porque ela estuda demais Vamos acabar com a escola bíblica Dominical Dizem alguns Já ouviu isso? Tem gente que afirma Quer matar o crente Manda para o seminário Vai esfriar Isso é uma mentira Do diabo Porque boa teologia Não esfria o quente Boa teologia Enche o crente De fogo E de poder E de amor Por Jesus Cristo Jesus elogiou Éfeso Por guardar E defender A sã doutrina O problema Da igreja É que ela tinha Esfriado Eu digo isso Para o meu amigo Paulo Já falei isso Para ele Várias vezes O Paulo César Que é impossível Ouvir a canção O Evangelho E não ser tomado De lágrimas Que canção maravilhosa Que retrata Esse Deus bondoso Que veio ao nosso encontro E que nos salvou Por graça Por isso Por isso Eu não decreto Por isso Eu não determino Por isso Eu não dou ordens Por isso Eu me submeto Por isso Eu me curvo Por isso Eu me prostro E digo Bendito dia Em que o rei Há de voltar Essa sentença Que eu trouxe De equilíbrio Entre ortodoxia E piedade Entre ortodoxia E oração Me faz lembrar De Jonathan Edwards Talvez o homem Mais brilhante De todos os tempos Depois do apóstolo Paulo Um homem fantástico Cujos escritos Continuam influenciando Gerações Edwards dizia o seguinte Que nós precisamos Ter luz na mente E fogo no coração O problema É que o fogo Que a gente tem É falso O fogo Que a gente tem Faz com que A gente Tenha algumas ações Estereotipadas No templo No culto E nos leva A fazer coisas Absolutamente Distintas E dispares Fora dele Faz com que A gente Cante Com intensidade Faz com que Muitos cantem Com intensidade Conjugando Evangeliquês No ajuntamento Mas os mesmos Cantam mulheres Fora do seu Ambiente Eclesiástico Pecando Pecando contra o eterno E contra o Deus Todo poderoso Faz com que Homens E eu trato disso No livro Que acabei de escrever Masculinidade em crise Venham para o culto Cantem Celebrem Adorem Mas em casa Esbofeteiem As suas mulheres As estatísticas Dizem que 40% Das mulheres Que apanham Apanham de homens Evangelicos E muitos pastores Passam a mão Na cabeça desses caras Marido Que bate em mulher Tem que ser denunciado E preso E pastor Quem acoberta isso Precisa responder O que nós vemos hoje São as pessoas Dizendo que nós Estamos vivendo Um avivamento Não Avivamento É redunda Em paixão Pelas escrituras Avivamento Aponta Para paixão Pela palavra Avivamento Aponta Para fazer a Bíblia Única Regra de fé Ainda que eu não goste Disso Avivamento Aponta Para um desejo Profundo De servir ao Senhor De amar ao Senhor De derramar As minhas lágrimas Diante do Senhor E dizer Oh Rei dos reis Nós ansiamos A sua vinda Eu quero caminhar Para o final Desse sermão Fazendo algumas Aplicações E para tanto Eu peço a sua atenção Éfeso nos ensina Que nós precisamos Ser uma igreja Ortodoxa E apaixonada Uma igreja Que valoriza A escola bíblica Mas valoriza Também A reunião De oração Uma igreja Que valoriza Os pequenos grupos Mas que não esquece Da importância De estar na solene Assembleia Dominicalmente Dizendo as pessoas Porque quando nós estamos Publicamente reunidos No domingo Há um testemunho Que a gente está dando Para a sociedade E esse testemunho Ele se resume Em dois aspectos Primeiro Nós nos reunimos Porque o nosso Senhor Morreu E Ele ressuscitou Dentre os mortos E Ele está vivo Não haveria sentido De nós estarmos aqui Nessa manhã Se Cristo Não tivesse Ressuscitado Dentre os mortos Eu estive No túmulo De Jesus E de Jerusalém Entrei sozinho Fazia muito frio Não tinha ninguém E eu comecei A filmar Aquele lugar ali E eu vi Que o túmulo Estava vazio O Senhor Ressuscitou Dentre os mortos Ele está vivo Quando nós nos reunimos Dominicalmente Nós estamos dizendo O nosso Redentor vive Mas não somente isso Nós estamos dizendo O nosso Redentor Vai voltar Vai voltar Em breve Essa igreja ortodoxa É apaixonada Essa igreja Que se reúne no domingo A eclésia Se transforma em diáspora No meio da semana E que anda Pelas ruas Dizendo a tantos Quanto pode Sua esperança No retorno Do rei Segundo lugar Nós precisamos ser Uma igreja Fiel E comprometida Com Cristo Fiel Num tempo Num tempo como o nosso Onde a fidelidade Foi relativizada Falar em ser fiel Parece uma incongruência Mas nós somos chamados A obedecer A palavra de Deus A sermos fiéis A Ele E a sermos Comprometidos Com o seu evangelho Em terceiro lugar Ou terceira aplicação Pastor Euda já chegou por aqui Há um versículo na Bíblia Que diz Resistiu o pastor Euda E ele fugirá de vós Não sei se vai dar certo Precisamos ser Em terceiro lugar Uma igreja Firme E doce Firme Porque não abre mão Da sã doutrina Doce Porque pelos seus poros Flui o amor E não uma ortodoxia Fria e morta E esse é o problema Às vezes da nossa geração Somos duros Somos rígidos Mas somos incapazes De amar As redes sociais Nos provam isso Quando discordamos Ou divergimos Usamos expressões Como hereges Sem que aquele irmão Na verdade Efetivamente Possa ser considerado Um herege Ele pode ter tido Um erro Mas que não necessariamente O faz dele um herege Essa igreja Precisa ser firme Sim Precisa lutar Pela sã doutrina Sim Ela precisa Defender as verdades Contra os falsos mestres E falsos apóstolos Sim Mas ela precisa ser Uma igreja amorosa Pelos seus poros Flui o amor De uma relação com Deus E essa relação com Deus Extravasa Arrebenta com paredes Com divisões E faz com que Nós deixemos de lado Uma concepção equivocada De que servir a Cristo Em ortodoxia Significa ser frio e morto Não Não Eu posso Divergir Teologicamente Dos meus irmãos Das assembleias de Deus Das igrejas batistas Das igrejas presbiterianas Mas continuam sendo Meus irmãos Em Cristo Jesus Nós somos chamados A viver e demonstrar E expressar um evangelho Firme Mas doce Porque firmeza sem amor É moralismo É legalismo E não produz Transformação Na vida de ninguém Mas firmeza De alguém Encharcado por Cristo E pelo amor de Cristo Faz com que A sociedade A qual nós Nos relacionamos Seja impactada Poderosamente Pelo poder do evangelho Em quarto E último lugar E eu encerro A gente precisa ser Uma igreja Obediente E santa E aí talvez Você esteja a perguntar Mas qual é a relação Da santidade Com o amor E o título Da minha mensagem Fala Da volta Do rei E a necessidade De nós termos Uma igreja santa E aí talvez Você esteja perguntando Mas durante todo o sermão Pastor Eu não vi o senhor Tratando disso Porque eu deixei Para o final Porque só é preciso Ser santo Quem ama Só é possível Ser santo Quem ama Santo Ou santidade Não é fruto Do legalismo Como comumente Que usamos Nos nossos Cultos Ou nas nossas ações Santidade Não vem por Cuidado Boquinha no que fala Cuidado Olhinho no que vê Você lembra daquela Musiquinha de criança Do passado Eu não sei se canta ainda hoje Eu tenho trauma Daquela música Eu era criança pequena E eu ia Eu ia para o culto E eu via a professora Da escola dominical Cuidado Boquinha no que fala Cuidado Olhinho no que vê O salvador do céu Está olhando para você Eu achava aquilo terrível Eu tinha medo Porque eu tinha uma imagem De um velhinho De barba branca Com a cara zangada Vestida com a camisa Do Flamengo Uma coisa horrorosa Uma coisa horrorosa Não é legalismo Que muda o coração Das pessoas Não é legalismo Que faz com que A igreja seja santa Mas é o amor De Cristo E o amor por Cristo E quando nós amamos A Cristo Nós queremos viver Em santidade Quando nós amamos A Cristo Nós queremos Nós lutamos Contra o pecado Diariamente Quando nós amamos A Cristo E nós pecamos Porque nós pecamos Diariamente Nós lutamos Contra a nossa natureza Nós logo depois Nos prostramos Diante dele Dizendo Oh Santo Deus Eu não posso Que estão disponíveis Que estão disponíveis No BLESS Uma plataforma De estudos bíblicos Focada em te auxiliar Na sua jornada de fé Acesse o link Que está na descrição E saiba mais E saiba mais